Alô, alô galera, muito boa tarde. Já começou o Esporte Guarada esta sexta-feira. O FDS chegou fim de semana e estamos aqui para te deixar muito bem informado sobre o nosso esporte. Daqui a pouco vamos falar muito sobre essa decisão do sorteio de ontem. Sampaio vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase da Copa do Brasil, nas oitavas de final. Então já já vamos falar todos os detalhes dessa partida. Sampaio joga no fim de semana, Sampaio joga no fim de semana, Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos falar do Moto que joga pela Série B, amanhã o Moto joga em Roraima. O Maranhão também joga neste fim de semana, vai enfrentar o Autos do Piauí. E o Imperatriz também vai jogar neste fim de semana, os nossos representantes todos em ação. Agora, tudo repercussão, tudo aqui no Esporte Guarada, com a dupla de craques, Dejaí Ferreira e Raimundinho Lopes. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, garoto novo. Como dizia e sempre diz Zeca Pagodinho, hoje é sexta-feira e é dia de tomar um Danone. Mas o Danone hoje é só depois das 21 horas, porque o Deja hoje vai desfilar o futebol dele lá no Santa Cruz, às 19h30. Todo mundo convidado, hein? Vou estar lá, bater no palco. Todo mundo convidado, 19h30, lá no campo do Fecurão, lá no Santa Cruz, o Deja e seus amigos, Cleber Pereira, Pororô, Ginha Maranhense. O convite está feito, hein? Não vai contra os caras, se for, é goleada, papai. E eu vou contra, Raimundinho. É? Aí eu vou fazer que nem o Cearense, é doidinha, garantida. Eu vou jogar no time dos amigos do Última Hora, que é lá do Santa Cruz. E vai ser contra o time dos amigos de Cleber Pereira e Ginha Maranhense. Mas tu tem que... Será que eu vou correr errado? É, vai, vai, vai. Contra os caras, vai, vai. Agora eu vou te dar uma ideia. Bota uma camisa do time dos caras por baixo e enquanto tu entra, só entra, faz o Miguel e já muda logo. Mas eu já falei que 20 minutos é tempo suficiente pra mim transpirar e dar sede. Não, e aí eu como treinador digo, eu só preciso de você sim. Porque você vai lá e resolve em cinco, garoto. Beleza. Boa tarde, chamo tchau. Boa tarde, garoto novo. Gil, porto, camisa dois aí. Tudo beleza. É? É. É. O Sampaio teve tanto problema na lateral direita. Na lateral direita. Tá eu, não. Só que ele é canhoto aí, porque a gente imagina. Eu sou canhoto, jogou pela direita e com... Boa tarde todo especial a você, telespectador, né? Que está aí conosco e muitas informações. Então já vamos tocando de primeira, garoto novo, já te devolvo essa bola. Eu fico muito bem com a outra perna também, com as duas ao mesmo tempo. É, e cai, e cai, e cai. Olha, você pode participar pelo nosso WhatsApp 981833318. 981833318. Vamos colocar aí na tela o nosso WhatsApp, aí na sua tela, para você enviar sua mensagem de texto ou de áudio. Se for de áudio, no máximo 10 segundos para você interagir conosco. 981833318. Se você estiver da área, fora da área de São Luís, o DDD é 98, tá legal? Então participe aqui do nosso programa. Para começar, vamos falar desse sorteio que foi realizado ontem na CBF. E o Sampaio conheceu o adversário das oitavas de final. Serão Palmeiras e o Verdão na primeira fase. Aliás, nas oitavas de final. O primeiro jogo será em São Luís e o segundo lá em São Paulo. Só falta definir a data. Da ida e da volta. Da ida vai ser 15 ou 22. O que vocês acharam, Palmeiras? A gente falou de um time grande e deu o Palmeiras. Ah, aliás, do outro lado, praticamente é só time grande, né? Talvez o Atlético Paranense menos tradição em relação aos outros. Mas hoje joga um futebol, como disse bem o Dejo, futebol de muita qualidade. E vem, né, desenvolvendo. E talvez não teria o mesmo apelo popular como tem o Palmeiras agora. No geral, seria melhor o Flamengo. Aí, era 40 sentados garantidos e mais 40 em pé. Ali ao redor para poder assistir esse jogo. Mas o Palmeiras também tem um bom apelo popular aqui. E o Sampaio, mais uma vez, né? Encontra o Palmeiras. No jogo daqui, lembramos bem que o Sampaio ganhou. Inclusive com aquele gol de Edgar, que o Lúcio até hoje está tentando pegar um táxi para ir correndo atrás do garoto novo. Só que naquela época era o Edgar mesmo, né? O verdadeiro. E aí é mais uma oportunidade do Sampaio, pelo menos no jogo daqui, ir para cima, fazer o resultado. Porque lá é mais complicado. Mas aqui o Sampaio tem amplas condições de fazer um bom jogo. Foram dois jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Um ganhou um de 2 a 1 e o outro empatou de 1 a 1. Só que lá foram duas goleadas. 3 a 0 e 5 a 1. O negócio lá é mais complicado, né, David? Mas o importante, principalmente, é fazer um bom jogo aqui. Tentar ganhar o jogo. Não é fácil, porque além de ser uma grande equipe. Mas eu sempre digo o seguinte. Futebol, ele é resumido, é dentro do campo de jogo. É o momento e a equipe do Sampaio pode fazer aí e surpreender a equipe do Palmeiras. E fazer um grande jogo. O resto faz como outro. É lucro que vier depois. Mas se fizer aqui um grande jogo e uma bela vitória, a torcida já fica satisfeita pelo lado. E se lá não conseguir a classificação, que é mais difícil, mas já fez a parte dele dentro de casa. E o Palmeiras aí, David? É aquele ditado, né? Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. Não tinha por onde o Sampaio pegar uma equipe do Pote 1 que tivesse condições realmente de passar de fase. Tudo pode acontecer dentro de 90 minutos aqui no Castelão, no caso que o primeiro jogo será aqui. Pode sim. Acho que a equipe não pode ter medo. Acho que a equipe não pode abdicar de jogar. A partir do momento que se o seu treinador colocar uma equipe para somente marcar ou para somente se defender, aí vai estar atraindo a equipe adversária para dentro do seu campo. Então acho que tem que se impor. mesmo sendo o Palmeiras, que hoje tem o elenco mais caro do Brasil, mas tem que se impor. Eu acho que tem que mostrar que dentro do Castelão o Sampaio tem a sua força. Claro que é muito difícil você vencer o Palmeiras hoje. Exemplo disso são os times da Série A. Mas você vê nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Gil, o Palmeiras foi até Maceió e não conseguiu vencer o CSA. Então acho que isso dá um alento, dá uma esperança para o torcedor boliviano e também para os jogadores. Tenho certeza que o Julinho vai armar uma estratégia em cima daquilo que o Palmeiras vem apresentando para tentar neutralizar os pontos fortes da equipe paulista. Sabemos que é um jogo super difícil, mas não tinha como escolher um adversário. Se fosse um Atlético Paranaense que é o que tem menos tradição e que tem menos peso de camisa no potear, é que joga o futebol mais listoso no momento. Então assim, eu acho que foi bom ter esse sorteio do primeiro jogo C aqui. Eu acho que é uma boa oportunidade do Sampaio fazer caixa para poder contratar jogadores pensando a Série C. Eu acho que o pensamento do Sampaio não é nem passar pelo Palmeiras. É garantir esse primeiro jogo renda para poder contratar jogadores para a Série C, para tentar conseguir o acesso para a Série B. Mas de fato serão dois grandes jogos e a gente espera que o Sampaio seja valente, seja guerreiro, tenha bril jogando dentro de casa para mostrar para o torcedor que tudo pode acontecer no futebol. Vai que pinta uma zebra aí e a equipe do Sampaio consiga passar para as quartas de final. Até porque o Palmeiras dificilmente vem com a equipe principal para cá. Mas a outra diferença, Gil, o comentário dele já que foi perfeito, é jogar bola, gente. Tem que jogar bola e ir para campo para jogar futebol. Nas outras vezes o Palmeiras jogou aqui, o Palmeiras era favorito também. Sim, mas o Sampaio foi para cima, jogou bola. Se ficar com aquele negócio, não, vamos arrumar uma estratégia para ficar aqui atrás, para poder sair no contra-ataque, joga bola, gente. Futebol ele é simples, tem a bola é jogar, não tem a bola faz a marcação, entendeu? É que nem aquele ditado, quando você vê uma mulher bonita, você fica com medo de chegar nela, né? Aí não é no lugar, né? E às vezes a mulher bonita está só esperando você chegar com aquela manha do Botafo. Agora deu. É, na manha, Muntia Tito não vai, Muntia Tito está quebradinho. Hablando aquele espanhol, Muntia Tito, aí vai, aí não vai. A lata, é, a lata não ajuda. E é que nem no futebol, quando você encara uma equipe como o Palmeiras, que hoje, se o jogador do Sampaio entrar em campo e começar a olhar para o Ricardo Goulart, caramba, o Ricardo Goulart, Felipe Melo, é, depois do jogo, tu me dá tua camisa? Não, eu acho que entrou, tem que respeitar, tem, mas tem que se impor. É só assim que o Sampaio vai ter condições de fazer um bom jogo aqui, nessa partida de ida, valendo pelas oitavas de final. A gente acredita, né, Muntia? Não, com certeza. A gente acredita porque o Sampaio já mostrou a sua força jogando dentro de casa. Mas a gente sabe que é muito difícil pelo elenco que o Palmeiras tem no momento. E deixa eu me lembrar agora, né, foi longe, né, Muntia, quando tu falou de pedir a camisa, de pedir a camisa, tinha um jogador aqui, o falecido Roscrim, ele era vascaíno. Além de ser Sampaio, aqui era vascaíno. Aí Sampaio e Vasco, aí falta na entrada da área. Quem ajeita? Roberto Dinamite. Aí Maciel era o goleiro, aí ele era o base, né? Aqui, tá, fechou, ele continuou olhando pra Maciel. Aí Maciel assim, compadre, já tá tudo beleza, pode virar ele, eu sou besta, vou deixar de ver o gol. É verdade. Uma outra... Essa foi boa, viu? Uma outra forma do Sampaio ganhar dinheiro também, ele pode explorar melhor isso, é a questão da camisa. O patrocinador, como o jogo é de televisão, as grandes regressoras vão transmitir, então o Sampaio pode muito bem explorar, porque esses patrocínios avulsos, que eles sopram em alguns jogos, eles faturam muito. Ainda tem? Tem. Tem espaço lá? Tem, ainda tem espaço pra tudo. É? Tira os pequenos e bota os grandes. Não, mas aí não pode, aí. Mas é só pra esses jogadores. Na hora do osso, eu tô contigo, na hora do filé, eu vou sair? Agora, o que eu tenho medo, o que eu tenho medo, e vai acontecer, se não tiver um planejamento, uma organização grande no Castelão, é, pessoas entrarem sem pagar. Eu, eu já olhei, eu já olhei, muita gente do corpo de bombeiro, da polícia militar, ele chega pra trabalhar, ele traz a família, traz primo, traz papagaio, traz cachorro, e usa, né, do seu cargo público, pra poder colocar as pessoas, e isso acaba prejudicando o clube, que fica sem renda. É, e fora, fora os... E fora os que dão carteirata lá em cima. E fora as cortesias, que vão pros gabinetes aí, de deputado, de vereador, que não faz um projeto pra... Um detalhe interessante que o Malto tá fazendo agora, que é uma sugestão para o Sampaio e para o Mac, é porque usou o Mac, e o Sampaio, eles usam muito cortesia, não é? E aí distribui as cortesias, quando chega lá na porta do Castelão, eles estão vendendo as cortesias. E o que é bom, que o Malto tá fazendo, tá acabando com a cortesia, é colocando o nome da pessoa. É uma lista. Tem a lista. Aí a pessoa chega lá, tá na lista, entra. Se não tiver, não entra. E aí apresenta o documento, senão o cara já sai. Não apresenta o documento, não tem como vender. Pra chegar, vai vender na porta. Porque tem assim, é... Claro que tem pessoas que ajudam o moto, que querem alguma quantidade de ingresso. Não, não. É claro, aí tem seus parceiros. Me passa a lista, que eu vou deixar lá na entrada, a pessoa chega, se identifica e entra. E é uma forma de acabar com essas entradas gratuitas que tem ali dentro do Castelão. Ou pelo menos diminuir. Ou diminuir. O que vai haver? O que é pior, às vezes, é que aí querem barrar os atletas, que são poucos, os que vão, talvez nesse jogo vá um pouco mais, que tem direito adquirido, inclusive de lei, isso é uma lei. Ou então, por exemplo, a imprensa, que é que faz a divulgação do jogo. Então, é, mas aí o que eu gostaria de fazer, quer dizer... Tanto o fiscal no botão da imprensa... É, da imprensa e da... Porque são... E não vem me barrar, não vem me barrar, não vem me barrar. Vá, ontem já fizeram até uma fiscalização... Vá, ok. Vai pra onde? Para o árbitro de vídeo. Fizeram uma inspeção, né? Isso. No Castelão, ontem. Veio um responsável da CBF, né? CBF. Da comissão de arbitragem, para poder justamente ver onde que pode ser a sala do VAR, para que não tenha nenhum tipo de problema. É porque tem que ser um pouquinho isolado. É? É, tem que ser um pouquinho isolado. Rapaz, espaço ali é o que não falta. Agora saber se... São tantos camarotes, né? Mas aí nesse dia os camarotes vão estar todos ocupados. Todos ocupados. Não sei, sei. Dá pra ganhar dinheiro também nos camarotes, né? Mas que bom, né? Que bom porque, assim, mesmo que a gente saiba que o favorito para passar é o Palmeiras, mas nós aqui já estávamos carentes de um grande espetáculo como esse. Com certeza. Tanto tempo que a gente não olha o Castelão com a sua capacidade máxima. E com tantas atrações que vão vir a isso, o Palmeiras. E com tantos jogadores que... E, assim, a torcida palmeirense em São Luís, ela é enorme. É, ela é grande. Tem uma sede ali na entrada do Parque Vitória, que nos jogos do Palmeiras, ali às vezes até fecha a rua. É, e o universo tricolor não é possível, que desse dia vai encolher de novo, vai virar torrezo. Tem que lotar lá, né, com o manto sagrado da Bolívia querida. Não, mas esse jogo aí, além daquele torcedor fiel do Sampaio que vai, que está indo em todos os jogos... Ainda tem um que vai com a camisa do Palmeiras? Ainda tem aqueles modinhas, que o pessoal fala modinhas, né? Porque vai só em grandes jogos. E tem uns que são torcedores do clube, mas vestem a camisa do time de fora. E não só o torcedor do Sampaio, vai torcedor do moto, vai torcedor do marco. Até porque o Palmeiras é uma atração que... É... Eu, se eu não trabalhasse na empresa esportiva, se eu não fosse ex-atleta, e mesmo eu não sendo palmeirense, e viesse o Palmeiras com esse quilate de craques que tem hoje, eu, perfeitamente, eu ia querer garantir o meu lugar para assistir. E o interior viria de Pau de Arara, se tivesse lá do lado da Raposa, viria de Fernanda Rebeca, né? Rebeca ou Rebata? Rebeca. E vai vir muita gente do interior, pode ter certeza disso? Ah, com certeza. Tem muitos palmeirenses, tem muitos bolivianos que moram no interior, para esse jogo aí eu tenho certeza que o Castelão vai estar lotado, ainda vai ter muita gente do lado de fora, Gil. 40 mil pessoas vai ser pouco. É... Acho que vai ser... Tira a cadeira, tira a cadeira. Os espaços vão ser poucos dentro do Castelão, mas a gente espera que dentro de campo o Sampaio possa fazer um bom jogo e dificultar. Dificultar ao máximo. É... A partir do momento que você começa a dificultar... Joga bola, joga bola. No início do jogo, falando agora da parte técnica, você dificultar no início do jogo, fazendo uma marcação agressiva na saída de bola do adversário, isso traz o torcedor para o seu lado. É, com certeza. E de repente... Fica lá atrás, fica com medo, aí você já mostra medo, aí o torcedor vai acreditar consigo se está com medo. E de repente numa dessas você consegue abrir o placar, aí te dá um pouco mais de tranquilidade, aí o adversário, mesmo sendo o Palmeiras, vai ter que sair para o jogo. Não faz que nem o outro, deixa. Eu vou é para a festa, então do jeito que eu faço com o outro. Se der a vitória a Deus, eu não der, mas eu vou para cima dos caras. É isso que tem que fazer, jogar bola, Gil. Não tem conversa. É verdade. A bola não é redonda? Ou a que a Palmeiras vai jogar é diferente, quando tiver com a bola? É a mesma que está no campo. É. É uma diferença, o cara pode me dar uma de rosto. Se não sabe, não vai meter uma de 3D, deixa para mim, deixa que nós metemos uma de 3D até de olho fechado. Porque senão vai quebrar a cabeça, o dedo midinho aí, aí fica ruim. A torcida ou vai chutar com as duas pernas? É, eu chuporto. As duas e cai, esse cai. A torcida já está com saudade de um grande time, o último que veio aqui foi o São Paulo, no concoto. Isso. A última vez foi um grande time. Se tem grandes espetáculos, com certeza vai ter público. Então é isso que nós acreditamos. Tá certo. Olha, daqui a pouco vamos falar mais do Sampaio Corrêa, daqui a pouquinho, porque vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série C já neste sábado. Mas agora vamos falar do Centro Elétrico. Você já sabe, Centro Elétrico são mais de 30 mil itens na promoção, 96 anos no mercado, passando de geração em geração. Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Roda o VT, seu Jorginho. Março é o mês de aniversário do Centro Elétrico. E para comemorar, a gente preparou um presentaço para você. Toda loja em até 6 vezes sem juros. É o aniversário do Centro Elétrico. Tamo junto nessa festa. Tubo de esgoto 50 milímetros a manco, R$ 28,90. Tomada 10 amperes Simon, só R$ 5,99. Caixa de som JBL Gol 2, só R$ 169. As melhores ofertas em até 6 vezes sem juros. Aniversário Centro Elétrico. Tamo junto nessa festa. Bacana, estamos de volta. Você continua participando pelo nosso WhatsApp. 981 83 33 18. 981 83 33 18. Domingo, teremos outro bom jogo aqui em São Luís. Maqui e Autos. Maranhão Atlético Clube e Autos. O Autos que ontem jogou. Viu, senhor Munchatti? Ontem jogou pela pré-Copo do Nordeste. Bateu, venceu em casa ontem. 1 a 0 o ABC. Boa vitória. Já largou bem nessa pré-Copo do Nordeste. Viu, senhor Munchatti? É uma equipe que vem nos últimos anos, sempre disputando competições. No estado ele só perdeu esse ano, com a volta do Carcará Flávio Araújo. Já virou a segunda força. É, virou a segunda. E o Flávio morreu. Acho que ainda só ficou as cores. O enxuga-rato também. Não, aquele não está enxugando nem gato. O gato enxugou ele todo. E tem o Estevão aí com uma grande atração, como treinador. Então é uma equipe que não vai ser fácil. Mas é importante. Eu sempre digo que os nossos clubes, eles têm que se preocupar com eles. Trabalhar o seu elenco. E tomar informações do adversário. Ir para o campo, lógico, com respeito, mas sempre buscando o caminho da vitória. Que é essa a filosofia do próprio Sandor Fex. E hoje que tem uma equipe, como ele mesmo diz, uma equipe que lhe dá várias opções para ele poder, caso precise de fazer alguma alteração, ser um pouco mais ofensivo ou defensivo, ele tem um grupo hoje muito mais qualificado. O Maqui que já teve vários jogadores regularizados desses novatos, hein, DG? Antes de falar, o Autos, ele venceu 1x0. Gol do Kaique de cabeça. Assistiu o jogo. O Maqui tem que tomar muita atenção. Porque é uma equipe que tem um novo padrão com a chegada do Estevão Soares. E foi um jogo até equilibrado lá no Lindolfo Monteiro. A equipe do ABC pressionou em algumas oportunidades, mas a equipe do Autos teve um volume de jogo maior. E lembrando que o Autos nunca perdeu em estreia na Série D. Inclusive em 2016, venceu aqui no Castelão, na estreia, contra o próprio Maranhão Atleta Clube. Foi 3x0 naquela oportunidade. Então o Maqui tem que abrir o olho, porque é uma equipe que não costuma perder em estreias. Mas falando do Maqui, tem alguns problemas. Hora de quebrar o tabu. É, hora de quebrar o tabu. O Maqui tem alguns problemas. Sandor ainda tem alguns jogadores que ainda não estão regularizados. Vai esperar até hoje à tarde. Mas, mais ou menos, o desenho tático da equipe é num 4-4-2. Sem o André Radija que está suspenso. Sem o André Radija que está suspenso, defendendo o Cordinho no ano passado. Com o Denilson na lateral direita. Aí ele tem o Bruno Bacabal e o Ramon. Aí o Chico Bala, que ainda não está regularizado, mas deve ser regularizado até o final da tarde. Aí ele vai com praticamente dois volantes e dois meias. E o Rodrigo Ramos, o goleiro? O Rodrigo Ramos, o goleiro. Aí você tem o Robson Simplicio, o Willian Dalton. Aí você tem o Jefferson Abreu e o Everlance ganhar condições de jogo. Aí, se não ganhar condições de jogo, ele pode optar pelo Daylon ou pelo Marciano. E no comando do ataque, ele treinou com o Balotelli. Ele treinou com o Balotelli e o Isaías ainda não ganhou condições de jogo. Deverá ficar com uma opção. E o Vitinho. Então, assim, é uma equipe forte. É uma equipe que jogando dentro de casa tem que se impor. Vai encontrar dificuldade? Vai. Porque o Autos já está acostumado a esse tipo de competição. Há uns três anos seguidos participa de Copa do Nordeste. Está constantemente no Brasileiro da Série D. Mas eu acho que chegou a hora de quebrar esse tabu. E o Maranhão Atlético Clube, eu acho que bem trabalhado, bem organizado com o Sandor Fex. Tem tudo para, no próximo domingo, fazer uma boa estreia e conseguir uma vitória. O Vivico também foi regularizado. Não tem chance? O Vivico foi regularizado, mas acho que vai ficar como opção. A equipe que treinou foi com o Denilson. O Vivico como opção. Pode até pintar como surpresa. Mas o Denilson, acho que pela sua experiência, nesse primeiro momento, eu acho que pode ajudar. Mas o Vivico pode pintar como surpresa. Mas o Denilson que vem treinando. E se o Chico Bala não ganhar a condição, é até uma opção de colocar um dos dois para aquele lado ali. Não, aí acho que ele desloca o Jefferson. Eu acho que não, porque ele não gosta muito do Jefferson ali naquele lado. Ele gosta do Jefferson mais do meio ou daquele lado. Mas ele tem mais opções no meio, né? Mas ele tem mais opções no meio. Os dois são laterais, mas o Denilson já fez um ou outro jogo para um jogo. Caso o Chico Bala não ganhe condições. Porque se o Chico Bala ganhar a condição, mesmo que o Radir já tivesse recuperado, jogaria o Chico Bala. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que ele... O Willian Dalton e o Robson Pris são dois volantes. O Willian sai um pouco mais. O Robson é aquele, né? Mas tem um bom passo, uma boa... E o Everlan, que é aquele jogador falso lento, né? Mas quando tu vê ele, assim, tu acha até ele meio gordinho, né? Mas ele tem os movimentos bons. E o Jefferson ali fazendo tanto a meia como o lado esquerdo para ajudar daquele lado. Eu acho que é uma boa equipe. Lá na frente ele tem o Vitinho, que é um jogador de muita velocidade, jogador importante, sabe fazer gol. E como eu disse, o Deja destacou aí o Balotelli, que é um garoto que, se não me engano, foi formado nas categorias de base do moto. É esse mesmo, o Balotelli? É esse mesmo, né? E tem que acreditar na juventude, pá. Ainda tem o Maurício, ainda tem o Cléber Pereira, ainda tem o Deilo. Quer dizer, ele passa a ter opções importantes para uma eventual mudança, caso ele necessite dentro do jogo. Ainda tem um zagueiro que foi contratado, o Paulinho. Ainda tem o Paulinho, mas o Paulinho eu acho que... Não, ele não vai para essa parte. Aí deve ser o Ramon e o Bacabal lá. Amanhã tem outro jogo também, no representante maranhense, que é o Imperatriz, joga contra o Náutico. O Náutico que vem aí, é cambaleando também. Meu timbuzinho. E esse Imperatriz, cavalo de ar, você aí, Deja aí? O Imperatriz, assim... Amanhã, sete da noite, em Recife. O Valderrama viajou. Lembrando que o Imperatriz estreou com vitória. Venceu a equipe do Globo por 2x0 em casa. Vai enfrentar agora o Náutico lá em Recife. O Valderrama viajou, mas ainda não ganhou condições de jogo. Se o Rui optar pelo Valderrama, caso ele tenha condições de jogo, deverá sacar o Tibiri ou o Chaves. E no restante da equipe, ele não muda. O Tomás ainda está entregue ao departamento médico. O Jeff Silva também. O Imperatriz, que jogando fora de casa, também tem que manter a sua postura. Claro que você tem que resguardar algumas situações. Não se expôs tanto. A equipe do Náutico empatou na estreia com o ABC. Aliás, a equipe do Náutico perdeu na estreia para o ABC. E o treinador Márcio Goiano está preocupado com o seu setor defensivo. E perdeu na pré-Copa do Nordeste. E perdeu, mas está na semifinal. Não, o Náutico está na semifinal da Copa do Nordeste. Exatamente. O Náutico está na semifinal da Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. E o treinador Márcio Goiano está preocupado com a defesa. Porque em 27 jogos, tomou 26 gols. Em 27 jogos, tomou 26 gols. Quase média de um gol por partida. Então, está preocupado com o setor defensivo. O Suelito tem entrado. O Camutanga também tem jogado. Então, assim, ele ainda não encontrou a dupla ideal da zaga. Então, é hora do Imperatriz aproveitar. Jogando fora de casa, com a defesa que está sob desconfiança do torcedor. E não tem a confiança total do seu treinador. É hora do Ruiz Carpino aproveitar. Marcar em cima, procurar jogar pelos lados. Ter infiltrações. Porque só assim o Imperatriz, quem sabe, pode surpreender o Náutico. Que é forte jogando dentro de casa. Mas, pode trazer de lá um bom resultado. Legal, legal. Olha, daqui a pouco tem muito mais. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Você continua participando pelo nosso WhatsApp. 9818-333-18. 9818-333-18. Agora é a vez do torcedor. Boa tarde, apresentador do Esporte Guaralho. Eu quero saber quando vai ser o jogo do moto. Qual é o horário. Pois é, o que eu falei, eu gostaria de ver o Edgar no moto. Porque eu acho que o moto devia dar uma chance para ele. Eu acho que ele ia ser um bom jogador do moto. O Sr. Francisco da Vila Industrial. Boa tarde, Ramudinho. Boa tarde, Dejaí. Boa tarde, Jupô. Ramudinho, esse menino mesmo é bom. Esse menino do Sampacolê aí, que é do Digno. Agora, como tu tá falando, os dirigentes daqui não dão valor na prata de casa. Ramudinho, devia ele logo lá para a direção do moto. Vai ser muito bem aproveitado esse rapaz. Esse rapaz é bom, é bom jogador. Joga ele lá no Papão do Norte logo lá. Fala lá com o diretor do moto. Minha Souza lá. Vai segurar logo esse rapaz logo lá. O torcedor tá perguntando aí, Dejaí, muito ótimo. O Gabriel Sarney e o Edgar no moto. O que eles não vão para o moto? O Edgar já é aquele jogador confirmado. Nós já falamos todas as situações. Aí depende muito do clube. Já o garoto é uma boa opção porque é jovem. E não é porque é de família, não. Ele tem sim talento. Nós já falamos isso aqui. Tanto eu como o Deja. O Deja o conhece melhor do que eu. Mas eu ouvi jogar. Também é um jogador que tem talento, de boa estatura e jovem. O que me indigna é que você tem os seus aqui e você não aproveita. Aí você tem que mandar buscar lá fora para deixar aqui no comedor. Certo? Então é esse tipo de coisa que eu fico indignado realmente. Porque nós poderíamos dar muito mais oportunidade. Hoje você tem 11 jogadores que você pode levar no banco. Eu como presidente de um clube, eu faria isso. Eu não vou interferir no trabalho do treinador. Mas 5 jogadores da base teriam que treinar direto com profissionais. Certo? E 2 ou 3 teriam que ir todos os jogos no banco. E aí fica a critério do treinador, dependendo da situação, para colocá-lo ou não. Certo? Por quê? Porque você tem que dar cancha a esses garotos para que eles venham servir o clube. Ou que amanhã você possa fazer dinheiro com um jovem desse. E é um jogador que tem talento, sim, o centroavante lá, o Gabriel Sarney. Desde aí, amanhã o Sampaio joga 5 da tarde contra o Botafogo da Paraíba, lá no Estádio Castelão. O time agora vem motivado, bons resultados, tanto na Série C até na pré-Copa do Nordeste. O Julinho talvez tenha encontrado aquela equipe que ele acha que é ideal. Que foi a que venceu, no fim de semana, a equipe do Confiança na primeira rodada da competição. No meio de semana, já pela pré-Copa do Nordeste, ele mudou praticamente todo o time. Manteve a defesa, mas do meio para frente ele poupou os seus titulares. E a gente espera que nesse jogo de amanhã, Gil, a equipe possa pelo menos apresentar aquele mesmo futebol que apresentou na primeira rodada diante do Confiança. Uma equipe agressiva, uma equipe consistente e uma equipe que tenha posse de bola procure o gol a todo momento. É não só ter a posse de bola, mas aquela posse de bola sem produtividade. Então, eu acho que o Julinho está tentando buscar essa equipe ideal. Com o Cleitinho de um lado, o Salatiel Júnior centralizado, o Eloy, o Dedé. Então, aos poucos, o Julinho Camargo vai tentando dar padrão à sua equipe da maneira como ele gostaria de ter feito quando ele chegou aqui no primeiro momento, quando ele foi contratado. Mas não foi possível, porque ele não tinha peças que, de repente, se encaixasse na maneira dele jogar. Mas agora não. Ele teve alguns dias de trabalho, ele pôde observar melhor os seus atletas durante os treinamentos. E acho que, dessa forma, eu acho que ele, aos pouquinhos, ele vai dando esse padrão de jogo, vai encaixando os atletas. E a tendência é que o Sampaio possa evoluir, principalmente nesse jogo de amanhã. E vai pegar um Botafogo da Paraíba, que está na semifinal da Copa do Nordeste. Foi o campeão estadual, mas tem o seu principal jogador como desfalque, o Marcos Aurélio. Foi vetado pelo Departamento Médico e não vai jogar. Por outro lado, pode entrar o Juninho. Juninho entrando, não muda a maneira de jogar. Mas tem que tomar cuidado, principalmente, o seu trio ofensivo. O Dico, o Cleiton e o Nando. A defesa da Bolívia querida não pode dar espaço para esse trio, porque senão as coisas podem complicar amanhã lá no Castelão. Os ingressos já estão à venda. Sampaio vai liberar os setores 1, 2, 3 e cadeira coberta. R$ 20,50. Estão à venda nos estados Castelão e Nhozinhos Santos. Hoje e amanhã. Tá certo, seu muchacho? Show de bola, papai. R$ 20,50. Mamão com açúcar. E meia para... Quanto é a 10? Quanto é lá quanto palmeira vai... 10 é a meia. A palmeira vai ficar igual o jumento carregado de açúcar. Vai ficar tudo docinho, papai. Olha, já já vamos falar do... Já já vamos falar do Motoclube. Mas eu quero dar uma dica para você, olha só. Você que está acompanhando aqui o Esporte Guará. Coloca aqui na tela aqui, senhor Jorginho. É o... Olha aí. Pereira Móveis. Toda linha de móveis, você já sabe, com um ano de garantia. Isso mesmo. No cartão de crédito, em até 10 vezes, sem juros. E no carnê, olha só. 24 vezes sem entrada. A vista, você já sabe, sempre o menor preço. Pereira Móveis foi eleita a melhor loja com prestação de serviços entre todas as lojas da capital. Sabe por que, senhor Mochacho? Com certeza, garoto novo, Porto. Porque a Pereira Móveis tem o diferencial em relação às demais, né? A entrega é com montagem imediata. Então não tem esse negócio de deixar para amanhã e principalmente agora, né, garoto? Porque nós estamos aí aproximando o dia das mães. Então você comprou o seu móvel direitinho, não tem que esperar não. Já chega lá na Pereira montadinha, aí a mamãezinha pode deitar naquele colchão, né, Deijo? Bacaninha, porque... Ah, tá aqui o colchão em casa, mas não tá mais. Então na Pereira já sabe. Entregou, a montagem é imediata, papai. Avenida João Pessoa, ali no João Paulo Pereira Móveis. Mochacho. Diga, papai. Informação de última hora. O Dom, lá da Cidade Operária, passou a seguinte... Dom Juan? É, passou a seguinte informação para a gente. O Gabriel Sarney foi para o Figueirense de Santa Catarina. Bem feito. Bem feito. Orelhudos. Orelhudos. Olha, muchachito tem orelha grande, mas não é orelhudo. Orelhudos. Bem feito para vocês. É assim mesmo. Não querem aqui o que é bom, os outros vão e nem. Deijo aí. Deijo aí. Deijo aí, conhece bem lá, né? Deijo, conhece bem nessa área, né? Floripa? É? Show de bola para o garoto, vai? Rapaz, agora no meio do ano eu estou querendo fazer um tour ali, Florianópolis, Gramado, Vai de Fernando a Rebeca? Não. Não passa? Aí tem que ser... O Zé Raio está enviando aqui um vídeo para a gente, mas não tem como falar para lá. Vídeo de quem? Vai cantar agora, quem? Não, da torcida do Sampaio, o Agnaldo também. Está todo mundo acompanhando o nosso programa, falando sobre, fazendo a promoção dessa partida do Sampaio Corrêa amanhã contra o Botafogo. Botafogo, Botafogo não é fácil, hein? É. Não é fácil. É verdade. Olha, falar do moto agora, Dejaí Ferreira, moto amanhã, 7 da noite, no estádio Ribeirão, lá em Boa Vista, Roraima. E esse time do moto, como é que vem? Olha, a equipe já se encontra lá em Boa Vista, depois de uma longa viagem, o treinador Wallace Lemos, teve um problema de última hora, o Gleicinho não vai jogar, sentiu um desconforto, então o Diego Renan volta à titularidade, já que ele era titular no campeonato estadual, agora não tem mais nenhum tipo de problema, aquela equipe que ele treinou durante a semana ele vai manter, com o Eduardo, com o Rayan, com o Fernandinho, aí com os três volantes, o Hulk, Nailson e o Amarildo, Márcio e Diogo fazendo essa função de ser o homem da criação das jogadas e o Paquetá e o Bruno Henrique. É uma equipe que já tem conjunto, é uma equipe que não ficou tanto tempo parado depois da final do estadual e é favorita para jogar contra o Atlético de Roraima, mesmo sendo fora de casa. O Atlético Roraimense não conseguiu chegar à final do estadual, contratou sete jogadores jogadores da equipe do Rio Negro, mas vai esperar até o final da tarde de hoje para ver se esses atletas vão ser regularizados para poder ter condições de jogar amanhã. E dentre esses contratados tem o lateral direito que chama turbulência e o atacante que tem o apelido de Negunei, então cuidado com a turbulência, viu, motoclube, para te ver o lateral direito chama turbulência, então assim, vai encontrar um time totalmente desconhecido. Mas eu tenho certeza que o Alisson Lemos buscou algumas informações, é o moto jogar, é aquilo que eu digo, mesmo jogando fora de casa não pode mudar a maneira, tem que se se impor, claro, respeitando a equipe adversária, você nunca pode menosprezar um adversário, por mais frágil que ele seja, mas a gente acredita numa boa apresentação motense e tem todas as condições de trazer três pontos nessa estreia no Brasileiro da Série D. Mas ele muda, né, o planejamento tático da equipe, né, que ele jogava com os dois homens pelo lado, ele vai jogar em formato de um losão com os três homens, que isso me agrada bastante, porque tem uma consistência maior no setor de meio de campo e tem dois jogadores que teoricamente para definir, né, que é o Paquetá e o Bruno Henrique. E ainda a chegada do Márcio Diogo, principalmente que tem os dois laterais que apoiam bastante, né, o lateral esquerdo, o Fernandinho, que chegou, você conhece bem, deve jogar, né, e o do outro lado, o Diego Renan, que a gente sabe também que apoia. Então o Moto fixando o Hulk mais centralizado, sem sair muito, dando essa função mais para o Amarildo e quem sabe ali o Nailso chegando, eu acho que o Moto pode sim, mesmo mudando o formato da sua equipe, não pode mudar o padrão que ele tinha de fazer essa equipe jogar, certo? E isso aí eu acho importante. Agora o Ciro, não ganhou condição, o zagueiro? O Ciro, zagueiro, não ganhou condição o jogo? Não, 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 não. Ele viajou, ele viajou, mas falta regularizar. Mas falta regularizar. Mesmo ganhando condição, eu acredito que ele vai ficar como opção. Até porque estava se destacando e tudo, então já é o início de uma competição, né, se não está sentindo nada, mas seria uma boa opção ali atrás até para Jair, né, o início, mas já começaria com ele, caso, né, ele ganhe a condição de jogo e até porque treinou a semana, ele não está chegando ontem para jogar hoje, ou chegando hoje para jogar amanhã, ele já vem treinando com o grupo, então seria já uma maneira de escolher um dos dois para fazer a parede ali, a parede com ele, já que ele perdeu tanto o Lucas Dias como o Alisson. Agora eu pergunto para vocês dois, o técnico Alisson, ele mudou esse sistema de jogo? Em função dos jogadores que ele tem. Calma, muchacho. É porque ele perdeu o título e não se classificou na Copa do Nordeste ou porque ele não tem o Camisa 10? Não, ele tem o Mácio Jogo que tem a camisa 10. Que não seja para não ficar no lugar do Mácio Jogo. Não, nada disso. Para deixar o Mácio Jogo na antiga função. Ele mudou o sistema em função dos atacantes, que ele quer dois homens que possam ter mais poder de fogo ali de finalização. Mas ele não poderia escolher o outro para botar a camisa 10 e deixar o Mácio Jogo na antiga função? Não tem aquele negócio de dizer assim, ah, porque o futebol hoje todo mundo joga assim, eu tenho que jogar de acordo com o meu tipo de jogador que eu tenho. Então, hoje, com o tipo de jogador que ele tem, ele mudou a maneira de jogar. Ele, ao invés de jogar com os dois homens pelo lado, ele está fortalecendo mais o seu setor de meio de campo, dando a Mácio Jogo essa liberdade de ação. Então, é o Líbero, né? Para poder ficar solto, fazer o que ele quiser e só recompor para não deixar... Para não poder botar o Wander? Que não foi contratado pela posição. Mas, às vezes, ele botar o Wander, ele vai ficar mais ofensivo. Isso ele pode ter uma opção de jogo, Gil. Mas ele definiu uma equipe onde ele tem uma consistência no setor de meio de campo, que é o ponto forte de uma equipe de futebol. E ter dois homens com a chegada do Mácio para definir. Por quê? Porque ele tem dois laterais que apoiam muito. Então, ele fixa o Hulk como tipo um terceiro zagueiro e libera, dali para o meio e para a frente, dois homens para trabalhar as regulações para o lado e preparar a bola para dois homens que finalizam. E mais a chegada do Mácio Jogo. Então, ele mudou em função dos jogadores que ele tem hoje. Ele está dando uma nova cara com uma nova maneira. Agora, ele tem o Wander, caso ele queira abrir mais. Ele tem o próprio Russo, se ele quiser abrir mais. Então, ele tem o Henrique do outro lado também. Quer dizer, ele tem opções. Ele definiu essa agora e ele vai em cima daquilo que ele definiu. Foi o que ele fez no campeonato. Ele definiu uma equipe e foi. Infelizmente, perdeu no final. Então, agora ele está definindo de novo uma equipe com uma maneira de jogar em função da situação dos jogadores que ele tem. Eu acho que para esse jogo específico, ele vai com essa formação. Eu não acredito que jogando dentro do Castelão, já na próxima rodada, ele vai manter esses três volantes. Eu acho que pelo fato do jogo ser fora de casa, não conhecer por completo o adversário. Então, ele vai um pouquinho mais fortalecido com o Amarildo. Isso não quer dizer que vão ser três volantes. Até porque o Amarildo, eu conheço muito bem. E o Amarildo, ele pode fazer esse lado esquerdo, ajudando ali o Fernandinho. Principalmente porque o Fernandinho, do meio para frente, ele é muito bom na parte ofensiva. Então, o Amarildo cairia por aquele lado ali para dar esse suporte. E o Márcio Diogo não vai ficar só centralizado. Ele tem essa liberdade de movimentar para os lados. O Vinícius Paquetá também pode movimentar pelos lados. Não é questão de estar os dois jogadores que vão jogar os dois centroavantes. Eu acredito que o Vinícius Paquetá vai jogar pelo lado. O Vinícius Paquetá joga pelo lado. O Amarildo com a posse de bola, ele vai ter essa incumbência de abrir pelo lado esquerdo. E sem a posse de bola, você compactar o setor de meio de campo. Até para fortalecer. Mas eu acredito que essa formação seja somente para esse jogo de estreia fora de casa. Acredito que jogando dentro do Castelão, eu acho que volta aquele sistema de 4-2-3-1. Com dois jogadores jogando pelo lado. E com um atacante fixo. Até porque você jogando dentro de casa, você tem que se expor um pouquinho mais. Porque você tem que buscar o resultado. Mas eu acho que para essa estreia é uma boa equipe sim. Vejo com bons olhos. E a gente tem confiança de que a equipe vai fazer um bom jogo. E quem sabe trazer um bom resultado. Legal. Já que estamos falando do Motoclube, DJ, vamos falar do sócio torcedor do Papão do Norte. É, rapaz. Agora tem um textinho diferente. Casa nova também? É, casa nova. Até porque, Ramundinho, o Campeonato Brasileiro começou e o torcedor tem que estar junto, né? Ah, com certeza. O Motoclube precisa de você para somar forças dentro e fora de campo. Agora, com o início do Campeonato Brasileiro, cada ingresso, cada sócio é ainda mais importante para o decorrer do trabalho. E você, torcedor, não pode abandonar o Papão do Norte agora. Então, seja sócio e solte esse grito de um time de fibra e de raça. Juntos somos mais fortes e ter você ao meu lado sempre foi a minha maior glória. Seja sócio torcedor. Bacana, estamos de volta, você continua participando pelo nosso WhatsApp 981 83 33 18. 981 83 33 18. Agora é a vez do torcedor. Boa tarde, Jair, Raimundinho e Gilporto. São pagano tem que escolher, vai ter que jogar com o primeiro que dá uma sorte aí ganhar, né? E aí, Raimundinho, quando olha uma mulher bonito, ele vai dizer a paz do Senhor. Boa tarde, Gilporto, Raimundinho. Desde aí, olha, para você ver como o Maranhense não dá valor no que é dele. Nós temos classes aqui no Sampaio e Motos, não dá 8 mil pessoas. Mas vai ver agora o Sampaio e Palmeiras, como vai dar mais de 20 mil pessoas. Por quê? Porque vão olhar o time dos outros virem jogar. Para você ver como é que é as coisas. A gente tem que dar valor no que é da gente, não dos outros. Porque vai dar muita gente no estádio, mas para olhar o Palmeiras, não o Sampaio. Ou você acha que eu estou errado? Fala, meu amigo Gilporto, tudo bem? É que eu sou o Chiquinho aqui da cidade operária da unidade 205. Queria saber se nosso amigo Juninho Guará, ele trabalha aí até meia-noite, porque eu estava assistindo uns programas e eu vi o nome dele aí nos programas de meia-noite. Até programa que passa de madrugada, que é repetido, tem também o nome dele. Eu queria saber se nosso amigo Juninho Guará trabalha tanto assim. Se ele trabalha tanto assim, ele está ganhando muito dinheiro, né? O trabalho, o homem está cheio da grana, rapaz. É, rapaz. Trabalha até de madrugada. Ai, ai, ai. Um abraço para o Saulo do Alí. Ou entregou o cara ao vivo? Não, mano, ele está assistindo o programa. Isso é fake, isso é fake. Falar em fake, o torcedor já botou assim, técnico do Sampaio. Nós temos o mesmo número de Mundial do que o Palmeiras. Jogo duro. É, a torcida inventa cada coisa, rapaz. É cada uma. Olha, bateu aquela fome, você já sabe, hein? Bate aquela fome é a hora da Pizzaria de La Costa, desde aí. É, e hoje, sexta-feira, você não pode deixar de ir na Pizzaria de La Costa. São 18 anos no mercado. E quando a empresa está há quase duas décadas, é sinônimo de qualidade, bom atendimento. Dia das Mães está chegando e vai ter uma super promoção, hein? É, um ambiente tranquilo, bem localizado. São mais de 20 sabores de pizzas com bordas recheadas. E o melhor de tudo, todas assadas no forno a lenha. Aquele ambiente descontraído para você reunir a sua família, seus amigos. Um playground para a criançada ficar brincando. Tudo isso bem localizado. É, e pertinho de você. Ali na Avenida Daniel de Latouche. No Parque Xalom. Ali, naquele posto de gasolina, ao lado da Chopana. Pizzaria de La Costa, a melhor pizza da ilha. Olha, domingo tem... Aliás, hoje tem Sambaio Basquete contra o Césio, 8h30 da noite, no Costa Rodrigues. E domingo tem de novo, 5h da tarde, contra o líder da LBF, a Liga de Basquete Feminino, o Veracruz. Então, esse jogo de domingo vale a liderança. Tem que vencer hoje e ganhar domingo também. O Césio Araraquara. Césio Araraquara. Césio Araraquara. Exatamente. E domingo, o Veracruz e Campinas. Tá certo. Roda a vinheta aí, seu Jorginho. Olha o cachorro! Olha o cachorro! Agora tu viu o cachorro! Olha, esse cachorro vai me pegar, né? Eu vou sair correndo. Ele tá no ritmo, né? Eu vou sair correndo. Ele tá no Dune, ele tá... Ele tá acompanhando o Dune, ele vai... Pode colocar só, se coloca. Aí ó, é o seguinte, vou repetir de novo, porque é um evento solidário. Falei ontem, hoje mais uma vez, o jogo será hoje às 19h30. Amigos do Cléber Pereira e Jean Maranhense contra os Amigos do Última Hora. Lá no Campo do Fecurão, às 19h30, hein? Lá nos bairros Santa Cruz. Jogo beneficente em prol da nossa amiga aí, a Dona Nath. E depois do jogo, lá na praça, tem aquele tradicional samba de sexta-feira com a roda de samba dos Amigos do Última Hora, logo após o jogo. Beleza? Todo mundo comparecendo lá hoje, que o Deja vai ticilar o seu futebol lá no Campo do Fecurão. Aí a galera, ontem, lá na sede da Marafogo, lá no Anil, a turma do Botafogo, que a gente sempre assiste o jogo do Botafogo ali. E ontem foi só alegria. Ontem nós demos de 3x2 no Bahia, o time já jogou melhor. E eu quero mandar um abraço pro pessoal aí, ó. O Everton, o Ayrton, o Sérgio Maluco, o Dani Boy, o Coqueiro, o Mauro, e toda a rapaziada que vai lá na sede da Marafogo, todos os jogos, pra gente acompanhar o nosso fogão. E essa vitória foi pra nossa madrinha, Bete Carvalho. Show. Deixa eu mandar, além do alô especial... Só que ele tá falando do Botafogo, então o pessoal tá perguntando aqui se tinha mulheres bonitas lá. Olha, o pessoal fala que a torcida do Botafogo já é uma torcida mais idosa, né? Um dos mais novos lá são. É, mas parece que o garoto novo gosta, né? Então é das mulheres. Não, não, não. Lá nós vamos é pra torcer pelo time. Não é pra ficar vendo se tem mulher bonita, se tem mulher feia. Lá é pra gente torcer. Lá é como se fosse uma família. O pessoal ali de cima tá de brincadeira, né, rapaz? Bom, eu desejo mandar um alô todo especial e desejo um pronto restabelecimento ao nosso secretário municipal de esporte, né? O Romel Amin, que tá ligado conosco nesse momento. O garoto fez uma pequena cirurgia e já já está no batendo. Inclusive, recorcei o convite pra estar aqui pessoalmente ao vivo conosco. Outro também, que tá se recuperando também, o ex-secretário de comunicação também da prefeitura, o Batista. Batista Matos? É, exatamente. Ô, Batistão! Eu sou de bola aí, parceiro. Eu quero saber se esse senhorzinho Santos vai ficar pronto ou não. Não, sai! Dejou o problema seguinte. Sai quando? Sai! Eu vou trazer o secretário. Depois de discutir sobre isso. Olha, vem aí o evento abraçado. Com o VDR. Muitas informações! Até segunda! Tchau, tchau!